Então, os próximos deputados inscritos, deputado Jorge Sola, Reginaldo Lopes, Célio Moura e a líder Joênia Uapixana. Então, com a palavra, o deputado Jorge Sola. Três minutos. Agora. Bom, está na mídia aí vários veículos que a Polícia Federal pediu ao COAF um relatório das atividades financeiras de Glenn Greenwald. Se isso é verdade, diz muito quem é o senhor, ministro. Qual é o seu apreço pela democracia? Usou o cargo de juiz para perseguir e prender seus adversários políticos, agora usa o Ministério da Saúde para perseguir ilegalmente jornalistas. Ministério da Saúde? Ministério da Justiça, para perseguir ilegalmente jornalistas. A meta, a meta, todo mundo já sabe qual era a sua meta, era condenar, prender o presidente Lula para impedir que ele pudesse ser eleito. Trabalhou ardualmente, trabalhou criminosamente e ilegalmente para conseguir, foi muito bem recompensado, né, senhor ministro, com o cargo. Agora, eu aproveito o cargo de ministro da Justiça, bote a Polícia Federal, não para perseguir jornalistas, bote para prender o Queiroz, para achar o Queiroz, que está sumido aí, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê a prisão do Queiroz? Cadê os milicianos da quadrilha de Bolsonaro que vocês estão blindando no Ministério da Justiça? O senhor admitiu na sentença da condenação de Lula no caso do Triplex que o dinheiro não veio de contrato da Petrobras. Então, por que não devolveu a ação para o juiz de origem, já que chegou à conclusão que o que foi construído de forma ilegal para a ida da ação para Curitiba, se mostrou equivocado, que foi uma farsa judicial? Por que o senhor e o procurador do Alainel tinham tanto interesse em levar a ação de Lula para Curitiba? Eu respondo, porque queriam condenar e empreender Lula de qualquer jeito. Essa era a meta, esse era o objetivo. Condenou o presidente Lula com base numa delação de Léo Pinheiro, que teve que inventar uma farsa para ser beneficiado, depois de várias vezes negando a acusação com o presidente Lula, vocês mandaram prender novamente, está nos diálogos que foram divulgados, aumentar a pena, até que ele falou o que vocês queriam. Inventaram a mentira para ser beneficiado. De férias no exterior, o senhor trabalhou para que a decisão eliminada do favreto não fosse cumprida para evitar a liberdade de Lula? Responda, senhor ministro. Essa várias vezes perguntada, o senhor não respondeu. Abra seu sigilo telefônico no período, para a gente saber qual foi o diálogo que da Europa o senhor trocou aqui com os demais membros da força da Lava Jato. O senhor debochou do showzinho da defesa do PT, mas mandou o Ministério Público usar a imprensa para atacar a estratégia da defesa. O senhor grampeou os telefônicos dos advogados de Lula, isso é legal. Trocou mensagem de forma direta, sem passar pelo Ministério da Justiça, com os membros de investigação do governo dos Estados Unidos. Isso é crime de lesa-pátria. Estão destruindo e destruíram. Vocês destruíram a indústria naval, estão destruindo a indústria nacional, estão entregando as nossas riquezas aos interesses das multinacionais. Ajudaram a mudar o governo e ganharam o Ministério. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. Ok. Ministro Mouro. Deputado Reginaldo Lopes, por favor. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. Obrigado.